Música De acordo com informações da PM, quatro pessoas foram presas até o momento. Duas no bairro Salgado Filho por jogarem panfletos para cima, uma no Jardim América por fixar cartaz e uma em Ibirité por carregar placa política. É importante lembrar que nenhuma pessoa pode ser presa neste domingo de eleição, a não ser que haja flagrante. Alain Milânio, eleições 2012.